Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Hoje é dia 29 de fevereiro. Nós estamos aqui em Duque de Caxias, na Praça do Pacificador, no centro de Duque de Caxias, onde está acontecendo um mega feirão de empregos do governo do Estado e da Secretaria de Trabalho e Renda. Várias pessoas já saíram daqui empregadas. Além do emprego que está sendo oferecido, as pessoas também estão recebendo orientação e também tirando a carteira de trabalho. Eu conversei com o secretário Arthur Monteiro. Vamos à entrevista. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa grande feira de empregos, esse feirão que está acontecendo aqui em Duque de Caxias. Meu amigo, é o segundo mega feirão de empregos fazendo o que a CETRAB faz, que tem o Estado de Trabalho e Renda. E agora estamos em Duque de Caxias. Nossa cidade natal são mais de 4 mil vagas. Foi dia 28, hoje e dia 1º. A população está vindo aqui buscando o seu sonho e saindo com o seu emprego. Isso é uma determinação muito forte do nosso governador Cláudio Castro em trazer empregabilidade e renda a todo o Estado e, claro, o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias. Vocês estão oferecendo aqui quantos empregos e a partir de idade? Vocês também, além dos empregos que estão oferecendo, vocês estão oferecendo outros tipos de serviço? Orientação para tirar carteira de trabalho e outras atividades? São mais de 4 mil empregos e a ideia aqui é um atendimento, meu amigo, conclusivo. A pessoa chegar aqui sem emprego e sair empregada. Se ela não tiver carteira de trabalho, ela vai na nossa carreta ali e vai tirar a carteira de trabalho dela. Se tiver algum problema com documentação, vai aqui na Leão 13 para resolver o problema de documentação. Temos aqui vários parceiros também, a FAETEC, Fundação Leão 13, CIE, que tem vaga de estágio também. As empresas já estão fazendo entrevista aqui no local. Isso aqui é para trazer mais qualidade de vida e empregabilidade para a nossa população do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias e de toda a Baixada Fluminense. Eu vou começar agora com o secretário de Trabalho e Emprego aqui do município de Duque de Caxias, o Beto Silva. Roberto, é um prazer muito grande falar com você, um movimento assim grande, enorme, as pessoas procurando. Se procuram é porque confiam, porque acreditam. Parabéns pelo trabalho de vocês. Fala um pouquinho da expectativa, quantas pessoas já passaram por aqui e quantos serviços vocês estão oferecendo e que tipo de emprego vocês estão oferecendo. Primeiramente, Jardanes, quero parabenizar a TV Prefeito, por estar sempre dando assistência aos eventos da nossa cidade. E aqui é uma grande oportunidade que a gente teve numa parceria, dando um apoio à CETRAB, a Secretaria de Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, através do secretário Arthur Monteiro, que conhece bem essa cidade, e trouxe esse evento aqui para Caxias, trazendo mais de 4 mil empregos, quase aproximadamente 5 mil empregos aqui. E o que fez um movimento muito importante para a nossa cidade, que foi trazer esperança, que foi trazer empregabilidade, renovar os sonhos do morador e do cidadão de Duque de Caxias. Hoje não temos só as empresas privadas aqui dando um suporte, dando oportunidade de emprego, mas temos também aqui a Fundação Leão 13, temos aqui a FITEC fazendo massagem, acompanhando as mulheres, cuidando da beleza das mulheres também. E esse é o trabalho da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda de Duque de Caxias. É dar apoio e trazer oportunidade para o cidadão duque caxiense. A gente vê aqui também, para receber essa multidão, esse calor, essa temperatura altíssima no Rio de Janeiro, a gente vê aqui também a estrutura, distribuição de água, banheiros sanitários, é verdade? Isso. Tivemos um apoio muito importante da Prefeitura de Duque de Caxias, parabenizar o secretário de Comunicação, Haroldo Brito, que esteve dando esse apoio aqui a esse evento, com os gradios, com o banheiro químico, a CEDAI presente aqui com a gente também, a Guarda Municipal, através do nosso secretário Beto Gabriel. Então a Prefeitura sempre presente, dando apoio à Secretaria de Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, deputado Arthur Monteiro, secretário de Trabalho do Estado. A busca pelo emprego é enorme. A gente pode perceber aqui pela multidão que está aqui, e ontem também, e esse multidão vai até amanhã, sexta-feira. O secretário falou comigo, o secretário aqui de Duque de Caxias falou comigo, que muitas pessoas já saíram empregadas, como é o caso do... Qual o seu nome? Kleber. Kleber Mantuano. E aí, secretário? É isso aí, Jordani. Aqui está o Kleber, que teve uma oportunidade, chegou aqui ontem, de repente até desesperançoso, meio desanimado, e hoje sai daqui com uma esperança, só daqui ontem. Na verdade, o Kleber esteve aqui ontem com a gente, estou aqui do lado aqui com o chefe de gabinete aqui, com o Flávio, e o Kleber saiu daqui ontem já com uma oportunidade de emprego aqui, através da faculdade Estácio de Sá. Aí sim. Está trabalhando já? Sim, já comecei hoje, já fazendo minha panfletagem aí, conforme a pedido da minha chefe, para poder aprender aí como funciona o sistema da universidade, para poder estar avançando aí, escalando novas oportunidades dentro do sistema aí. Meu nome é Bianca, sou da FaiTech, Unidade Ilha do Governador. Estamos aqui com o serviço de massoterapia, massagem relaxante. Aí é só botar o nomezinho aqui, preencher a fichinha e recebe uma massagem gratuita. Marlon, fala para a gente, desde que hora você está aqui? 4h50 da manhã. Conseguiu pegar sua senha já? Consegui, mas... 439. Estamos aí ainda, né? Falta aí quantas pessoas que faltam ainda. Há quanto tempo você está desempregado? 9 meses. 9 meses. Você anteriormente trabalhava em quê? Bombeiro civil. Bombeiro civil? Positivo. Com certeza que você vai arrumar esse emprego. Vamos ver, né? Com certeza. Deus abençoa. Vamos, né? Isso aí. Valeu, então. Muito obrigado. Obrigado a você. Adeus. Qual é o seu nome? Mara, mara. 3h30 da manhã chegamos aqui. Já tinha gente dormindo aqui, né? Já, já. Já tinha gente de ontem aqui. Que tipo de emprego você busca? É auxiliar de serviços gerais e domésticos. Quanto tempo você está desempregada? Estou... 4 anos. 4 anos. 4 anos. Vai dar tudo certo agora? Vai sim. 4 mil vagas? Isso aí. Uma vaga de serviços e da sua. Tem que ser, tem que ser. Tá bom? Obrigada. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.